olá bom dia espero que você esteja sendo muito bom e a gente vai dar continuidade às aulas de futsal hoje a gente vai fazer o treinamento dos fundos de alguns fundamentos que a gente já trabalhou e pra isso hoje a gente vai precisar de alguns materiais além da bola é uma sacola pode ser uma sacola aqui é um saco de lixo mas pode ser uma sacolinha de supermercado um pedaço de mais ou menos uns 4 3 4 metros de barbante um balde ou uma cadeira é a bola pessoal estava observando lá tem algumas crianças alguns alunos que está fazendo com uma bola muito leve a bola muito leve se é que tem não tem problema pode treinar com ela mas se tiver uma bola um pouquinho mais pesada melhor pra vocês treinar é melhor pra vocês treinarem tá mas se não tiver não tem problema tá bom então assim a gente vai precisar também além de todos isso aqui que eu já citei alguns coisas no caso de vocês aí vocês podem estar usando garrafa pet ou bloco de repente a casa está em construção tem alguns blocos é só fazer o zig zag mesmo ok então vamos à aula então vamos lá depois de montado um zig zag com 4 ou 5 cones no caso 4 5 garrafas pet é você vai colocar a bola lá na frente distante do final um pouco do final do último cone é sempre atentando a isso coloca uma vez a bola do lado direito outra vez a bola do lado esquerdo para treinar para treinar as duas pernas tá ok a bola correu de costas zig zag a bola do lado direito a bola do lado direito a bola do lado direito a bola de costas zig zag ok então vamos lá capitulando coloca a bola em um dos lados corre de costas faz o zig zag e chuta com a perna esquerda depois coloca a bola do lado direito volta de costas faz o zig zag e chuta com a perna direita tá trabalhando as duas pernas próximo exercício agora vai ficar um pouquinho mais difícil com a bola na mão você vai lançar ela de um lado do cone de um lado dos cones né em linha reta para ela ir para frente só que você não pode jogar com muita força você tem que jogar numa força que você que ela consiga chegar até o final e você consiga acompanhar ela tá e chegando lá no final no último zigue-zague que você faz no último cone que você passa você executa o chute também ok vamos lá joguei a bola zigue-zague você quer ser pega a bola lá do direito zigue-zague ok então vamos lá recapitulando joga bola joga bola em linha reta zigue-zague perna esquerda joga bola em linha reta zigue-zague perna direita agora a gente vai fazer em movimento com a bola tá vai fazer a condução da bola controle e condução de bola vai vindo lá da frente direto até aqui o último cone entra faz o zigue-zague e executa o chute ok então vamos lá sai daqui da frente leva a bola direto domina a bola passa por dentro dos cones e e vem da bola lembrando trabalhando sempre as duas pernas uma vez com a direita uma vez com a esquerda próximo exercício é vocês viram ali agora eu vou usar a cadeira ali pode ser a cadeira pode ser cadeira como pode ser um balde tá é então eu vou executar o zigue-zague já saiu daqui de trás mesmo para não perder tempo pega a bola vem para o final coloca a bola no chão faz o zigue-zague e chuta entre as pernas da cadeira faz o zigue-zague com a perna direita depois com a perna esquerda faz o zigue-zague e ali eu vou ter como mira o balde tá ok eu não sou muito bom não já vou avisando zigue-zague zigue-zague vai tentando zigue-zague vai direita o objetivo desse aí é tentar passar a bola ou colocar dentro do balde chutar ela dentro do balde que seria a mira ou por baixo ali no caso do outro lado aqui que eu tô usando a cadeira ok vamos pro próximo vamos lá mais um agora finalização de cabeça o cabeceio tá que é um dos fundamentos o cabeceio como a gente já explicou ele é uma forma de finalização ele seria um chute executado com a cabeça tá seria legal se tivesse alguém pra na hora que você terminar o exercício aqui de deslocamento a pessoa jogar a bola pra você cabecear né pra você criar o tempo de bola se não for possível amarra em algum lugar na parte do telhado lá pede pro pai amarrar lá se ele não puder te dar assistência e você vai executar o cabeceio ali o legal é a primeira vai estar parada mas as próximas conforme eu vou cabeceando a bola vai se movimentando ela vai balançar isso é legal porque aí você vai ter que criar esse tempo de bola tá ok então vamos lá primeira oferta vou descer vou descer volto zig zag descer e assim várias vezes tá fiz de frente agora eu vou fazer eu vou usar os cones e a parede tá eu tenho que tocar no cone tocar na parede tocar no cone, tocar na parede e sair pro cabeceio tá ok? vamos lá então cone, parede 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 aí repete cone, parede cone, parede cone, parede pode entrar do outro lado da bola vamos lá cansei cansei legal esse é o último exercício tá ok? então esse foi o último exercício valeu turma obrigado um ótimo dia pra vocês que Deus nos abençoe e boa aula até a próxima um abraço pra vocês saudade hein? tchau 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 tchau